As competições organizadas reuniram atletas de 12 municípios em Pato Branco, no Centro Aquático do Largo da Liberdade. Os atletas, entre 8 e 16 anos, participaram das competições de natação e esporte que vem apresentando grande crescimento em Pato Branco. A partir das ações realizadas pelo grupo que organiza os campeonatos na cidade, abrindo para a participação de atletas de toda a região. Estamos tentando unir cada vez mais essas crianças, essa galera, trazer municípios vizinhos, envolver outras delegações. A gente está montando agora, estruturando a Pato Natação, que são pessoas locais aqui, uma união de pais. Nós estruturamos essa associação, estamos com projetos ousados, queremos crescer, queremos possibilitar os nossos atletas serem cada vez mais competitivos. E trazer esse povo de fora, com apoio aqui da Secretaria de Educação e de Esportes, principalmente, nos apoia muito nisso. A gente está conseguindo ir passo a passo, crescendo, melhorando, estruturando, dando um patamar melhor para a nossa gurizada, para os nossos nadadores. Para os atletas, uma oportunidade de participar de uma competição de excelente nível. Para as crianças, uma motivação para o esporte, como relata Murilo Gujelmin Rocha, de 9 anos. É bem legal. Eu já fui em dois campeonatos, não, em dois negócios. Eu já fui nesse, eu só não fui no de Beltrão, que foram três. Mas o resto eu fui em todos. Miguel Leemes tem 10 anos e para ele a natação tem sido uma oportunidade de, quem sabe, tornar-se um atleta profissional no futuro. Tem umas, acho que mais de cinco medalhas. Olha que bacana. E hoje leva mais uma para a coleção. É. Como é que foi a competição em Pato Branco esse fim de semana? Foi legal. Estava difícil? Hum, estava, né? Para os pais, a possibilidade criada para a prática do esporte em Pato Branco é muito importante. Anderson é o pai de Miguel e diz que o filho melhorou muito sua técnica. O esporte traz grandes benefícios para as crianças. É muito importante, né? O desenvolvimento das crianças, até mesmo para a saúde deles, né? Então, ele já faz um bom tempo aí. É o esporte que ele mais gosta. É oportunidade para o Pato Branco poder disponibilizar também, né? Mais esta opção de esporte. Sim, sim. É muito importante. É muito a integração com os jovens, o desenvolvimento. É muito, muito, muito bom isso. Sim, sim.